Segura o garoto, segura o garoto, galuxou na pegada, galuxou na pegada galera, e vai para você meu querido. Aqui vai, todos os grupos que eu participo, campeirinha nova do galuxou, viu? Amigo Guilherme, vai para você amigo Guilherme, galuxou na pegada, campeira que o amigo Guilherme fez, vai para toda a galera massa, todos os grupos que eu participo, dia 20 do 4, dia 20 do 5 de 2020, né? Agora o seu na pegada. Flávio Marcos, vai para você, criar e preservar. Valeu!